Tô de grocada na cintura, marolando demais Com o jacaré mordendo o peito, o pai tá muito sagadinho E a moreninha melha de um jeito bem saliente Fechei o olho e quando abri ela já tava na minha frente Jogando o fortão, sua bunda gigante O dodinho pra botar nela a minha tromba direta Jogando o fortão, de um jeito carinho Esse é o MQ do TQR! Jogando o fortão, sua bunda gigante O dodinho pra botar nela a minha tromba direta Jogando o fortão, de um jeito carinho Olhei pro lado e vi a amiga dela, essa rama nozinho Jogando o fortão, sua bunda gigante O dodinho pra botar nela a minha tromba direta Jogando o fortão, de um jeito carinho Olhei pro lado e vi a amiga dela, essa rama nozinho Um cubo de sua aqui no morro, tu acha que eu esqueci Tu vai lá dos alemão pra poder se perder aqui Se você sabe a conta foda, ela já vai pro zilão Qual cara que é da tua amiga te fala aqui no morro O gerente tá coraxota, o vato tá corucu O vato é um vez espanhol, o menor te meteu o peru Tu senta pro bicho solto, tu senta com esse bumbum Tu senta pro bicho solto, tu senta no meu peru Tu senta pro bicho solto, tu senta com esse bumbum Tu senta pro bicho solto, tu senta no meu peru Tô de grocada na cintura, marolando demais O jacaré mordendo o peito, o pai tá muito sagaz Fica moreninha, melhor de um jeitinho bem saliente Fechei o olho e quando abri, ela já tava na minha frente Jogando o fantão, sua bunda gigante O dodinho pra botar nela a minha tomba de nervosa Jogando o fantão, de um jeito cruel em mim Olhei pro lado e via amiga dela, sarrando no zinôzinho Jogando o fantão, sua bunda gigante O dodinho pra botar nela a minha tomba de nervosa Jogando o fantão, de um jeito cruel em mim Olhei pro lado e via amiga dela, sarrando no zinôzinho Pupo disso aqui no morro, tu acha que eu esqueci Tu vai lá dos alemão pra poder se perder aqui Sucessa da conta soca, ela joga pros irmão Pão caraca da tua migante, palha aqui do bar O gerente tá por achota, o vato tá por no cu O patão fez espanhol, o merete meteu o peru Tu senta pro bicho solto, tu senta no meu peru O patão fez espanhol, o peru